Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, muita novidade essa semana de peixes tropicais, comunitários. Vamos lá para o vídeo, começar aqui pelos ramirezes. Temos ramireze electric blue, ramireze balão ouro, top. Temos também cascudo loricária, esse é o foco lá no fundo dele. Olha lá, cascudo loricária. Temos ramireze também tradicional, azul ouro. Tetratanicts, peixe legal para você fazer um cardumim, muito resistente. Novidade pessoal, bote ioiô, fazia tempo que eu não trazia, que a gente não conseguia dela. É um ótimo predador para quem está tendo problema de caramujo, viu? Para aqueles caramujinhos pretos que viram praga, principalmente aquário plantado. É um predador natural. Pangaços albino, temos alguns aqui também. Recebemos neon inese. Não sei se você conhece, mas é um neon diferente, também difícil de arrumar. Temos tetra emigramos. Neon negro. Cardinal neon. Cardinal neon ainda está em quarentena, tá? Deve ser liberado ainda essa semana. Cardinal neon. É comum. Beta fêmea. Beta fêmea tem muita opção. Temos a tradicional. É a comum. Temos a red dragon. Está quarentenada também. Deve liberar amanhã ou depois. Temos a crowtail. Temos a cauda toda desfiada. Olha lá. A cauda delas toda desfiada, tá vendo? De várias cores. Koi. Que é uma das que eu mais gosto. E a campinha de vendas, que é a dumbo. Seressa com a nadadeira maior e branca. Tetra fortuna. Colisa sunset. Muito bonita também. Temos espada lira. Vou ter só mais uns dois aqui. Tetra imperador. Tem poucos aqui. Temos alguns tetra foguinho ali também. Garra panda. Esse peixe que ajuda no controle de algas. É um peixe bem legal, viu pessoal? Vale a pena você dar uma pesquisada. Temos também cobrinha cule. Deixa eu ver se eu consigo. Focá-las aqui para vocês. Elas ficam meio escondidinhas. Elas estão meio escondidas. Mas é a cobrinha cule colorida. Ah, aqui ó. Sai uma. Olha lá. Pessoal, outro peixe diferente também para você colocar no comunitário, no plantado. Cribensis albino. Muito bonito esse peixe. Colisa lalha. Maravilhoso também. Temos sinodontes petrícula. Que é um africano. Super dócil. Mexirica. Temos ele menor. Temos alguns maiores também. Depois eu vou mostrar para vocês. Pangasso do sol. Fica cerca de 20 centímetros. Tetra Buenos Aires. Tem um aqui ainda. Mais ramirese. Balão ouro. Outra novidade, pessoal. Coridora albina. Danil Malabaricus. Peixe também super dócil. Que mexerica um pouco maior que eu falei para vocês. Temos Tamboata albino. Deixa eu ver se eu vou achar. Ah, está lá no fundo. Peixe mais exótico, né? Parbo Sumatra Red e Panda. Aproveitando, aqui também tem Lábio Bicolor. Peixe também diferente para você colocar no seu aquário. Gupes de linhagem. Temos Full Black, Full Red. Casal. Aqui também tem Lábio Frenatus albino. Peixe super legal, pessoal. Para você decorar. Para você ter um peixe mais diferente no seu aquário. Gupes Pastel. Lebiche Pastel. Tem muito bonito. Barbos Denissone. Molinésia Prata. Ali no fundo, uns platizinhos abelha. Gosto muito também. Acho muito legal esse peixe. Tetracolombiano. Peixe também muito dócil. De cardume. Muito manso. Ficou muito bonito, viu? Ó. É... Coridora Brock Splendens. Gigante ela veio. Ah. Esquecendo aqui também. Peixe Paraíso, ó. Platy. Temos algumas opções também. Azul. Havaí. Tricolor. Molinésia Balão. Ó o padrão dela. Top. Paulistinha Red. Paulistinha convencional. Paulistinha convencional, né? O tradicional. É... Acarabandeira Palhaço. Outro peixe mais diferente também é a Coridora Aeneusvel. Olha o tamanho da nadadeira dela. Recebemos algumas também. Fazia tempo que eu não achava. Muito bonita. Pessoal, recebi também algumas lagostas filtradoras, ó. Muito bonitas. Mas amareladas. Pra ser sincero, eu não conhecia dessa cor. É... Cascudo Abacaxi. Dianema Urostriata. Dianema Verdadeira. Peixe também super mansinho. É... Lebiste. Né? Gupi. É uns muito bonitos, viu pessoal? Somente cobra. Se você gosta de gupa e cobra. Tem uns gigantes aqui. Muito bonitos. É... Barba Sumatra. Tradicional. É... É... Barbos Sumatra Matriz. Olha o tamanho deles. Estão muito bonitos. É... Barbos Ouro. Dojo. Peixe de fundo também super mansinho. Tá vendo? Aqui também, ó. Recebemos também o... O... Limpa Vidros para Otocínclos. Tá? Que é um pouco diferente do Otocínclos que temos também. Vou fazer um vídeo pra vocês daqui a pouco. Platycomum. Tenho esses. Tenho esses de cá, ó. Mais amarelados. Molinésia Balão. Várias cores. Bonita também. É... A Carabandeira Azul. Zebra Azul. Tá quarentenado. Deve liberar ainda essa semana. Limpa Vidros Otocínclos. Também tá quarentenado, tá? Deve... Deve ser liberado ainda essa semana também. Espada. Lábio Bicolor Albino. Só a caldinha dele foi vermelha. É... Coridora... Colisa Azul. Colisa Sangue. Ó. Temos alguns Barbos Conchonios Tops. Também foram muito bonitos. Comedor de Algas. Temos o Ciamese. Flying Fox verdadeiro. E temos o Chinês, né? O Gold. Muito bonito também. Tricogaster Leris. Também é outro peixe super dócil. Tricogaster Moonlight. Molinésia Negra. Tetra Mato Grosso. Tricogaster Amarelo Azul. Esse aqui já é um pouquinho mais territorialista, um pouquinho mais agressivo, né? Mas viram muito bonitos. Molinésia Dálmata e Tangerina. Tetra Monja de várias cores. Praticamente todas as cores, né? Temos aqui também. Tetra Rosa. Tetra Negro. Também. Peixes excelentes pra você colocar no aquário. Agora vamos pros finalmentes aqui. Temos Camarão Neocaridina, tá? Red Healy. Red Sakura. Orange de Sakura. Blue Fantasy. Mini Arraia também, ó. Ali. Botia Bornell. Pessoal, e temos muitas plantas também, viu? Essa semana. Temos Rotala Valiche. Temos Linófila Aromática. Muitas Equinodoros. Muitas Ludwigias. Rotala Rotundifolia. Algumas Hidrocotiles. Plantas de Superfície, se você gosta. A Samambaia. Ludwigia Glandulosa. Temos alguns tipos de Microsor. Musgo de Java. Pessoal, quer saber o preço de algum? Gostou de algum? Chama a gente aqui. Manda mensagem pelo WhatsApp. Nós... Passamos pra você. Ou fazemos reserva. Um grande abraço pra vocês, pessoal. Pessoal. Pessoal.